Este projeto foi realizado com o Recurso do Fundo de Apoio à Cultura do DF. Na parte inferior, as logos do FAC e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. No estúdio, dois entrevistadores cadeirantes estão entre duas mesas laterais com objetos decorativos e esportivos. À esquerda, Guilherme Costa, pele branca, cabelos pretos, curtos, cavanhaque preto e usa óculos de grau. Veste camiseta preta, bermuda cinza e tênis preto. E à direita, Aloysio Lima, apelido Macaco. Pele branca, cabelos pretos, compridos, presos para trás. Barba grisalha. Veste camiseta vermelha, calça preta e tênis preto. Fala, Corupira! Sejam bem-vindos a mais um capítulo da série A Série. A série A Série Caminhos da Inclusão. Caminhos da Inclusão. E vou falar um negócio, Macaco. A gente está na moda. Porque falem bem ou falem mal, mas falem de pessoa com deficiência e sobre o direito da pessoa com deficiência. Exatamente. Vamos falar sobre representatividade. Hoje a gente tem vários políticos que não só brigam pela causa, sejam deficientes ou não. E inclusive temos vários políticos que são deficientes brigando pela causa. É, e o bacana de falar isso, as pessoas ainda falam, pô, o cara é político com deficiência, mas não é um militante da causa. Gente, o que está na política necessariamente está militando na causa. Não tem para onde correr. Vai esbarrar com o tema mais cedo ou mais rápido. Então não tem problema. O que nós temos que estar é assumindo postos aí também para discutir políticas públicas. E está conversando, né? E está conversando. Conversando. Sempre fomentando a discussão, o diálogo, para que a gente atinja mais pessoas, para que a gente consiga fazer uma certa transformação. Não só para os curupiras de hoje que estão vendo, mas os curupiras que vão ver a websérie no futuro, né, macaco? Isso. E o Guilherme foi lá conversar com o nosso super especialista. Cláudio. Cláudio Dreves. Meu colega de segundo grau. É, meu colega de segundo grau. Segundo grau de estudo. E eu vou lá conversar com a Denise Braga, né? Que ela também vai contar a história dela para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ó, o coraçãozinho paralímpico enquanto o macaco chama o episódio, vai. Vai, curupira! A vida política também! Fundo preto e sobre ele escrito em branco. Vai, curupira e há logo. Abaixo, caminhos da inclusão. O entrevistador macaco está na casa de Denise Braga, professora e presidente da BDV. Ela é branca, cabelos loiros, lisos e compridos. Deficiente visual, veste blusa amarela e calça preta. Aparecem fotos dela e objetos de decoração. Guilherme e Cláudio se cumprimentam. É Denise Braga e sou cega total. Fiquei diabética aos 7 anos de idade e veio fase da adolescência ou aborrecência. E aí eu esquecia, porque a diabetes é uma doença muito silenciosa. Você está ali fazendo tudo errado e ela não está te falando, olha, freia. E aí aos 24 anos eu comecei a perder a visão. Eu fazia estágio já na área da nutrição, que eu sou formada. Aí um dia eu enxergava bem, um dia eu não enxergava nada. Ia para a faculdade, o dia que eu não estava enxergando nada, me revoltava e saía. Aí comecei a reprovar na faculdade. E aí foi assim, gradativamente. Perdi primeiro do olho esquerdo. Fiz duas cirurgias. Uma foi catarata, a outra foi para tentar colar a retina. Mas não teve sucesso. Depois eu fiz do olho direito também, não teve sucesso. Quando eu fiquei cega, eu não queria receber ninguém, não queria ninguém na minha casa. As pessoas que me conheciam na época dita normal. Então me enclausurei mesmo. Não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Nem querendo você ia ver, né? Exatamente. Nem se eu quisesse eu ia ver ninguém. Aí tranquei faculdade, entrei na depressão mais de um ano dentro do quarto. Literalmente dentro do quarto. Porque na mesma época eu tive que fazer hemodiálise ainda. Então assim, aos 24 anos, você ter um baque desse, ainda levei o tchau, obrigado do namorado da época. Que dúvida, né? É. Que já tinha o pensamento de noivar e casar. E de repente, meu mundo caiu. Então foi um período muito difícil. A minha tia já trabalhava com o ensino especial e me incentivava a ir para o centro de ensino especial de deficientes visuais. Só que eu falava que eu não queria. E relutava, relutava, relutava. E até um dia que ela falou, não, então vamos lá só conhecer. E chegando lá, eu me deparei com um monte de gente cega. Um monte de gente feliz, brincando, fazendo graça. Minha mãe ligou e falou, e aí filha, como é que foi o primeiro dia lá na escola? Que a gente chama de escola, mas é um centro de reabilitação. Aí eu falei assim, não, eu fiquei cega, não foi doida. Aí ela falou, como assim? E eu falei, não, como pode todo mundo ser cego e rir daquele jeito e levar, sabe? Eu achava que tinha alguma deficiência associada ali, não era só cegueira. E aí depois, hoje eu falo que conviver com os cegos coloriu minha vida. Porque aí foi onde eu me inspirei em pessoas e falei, não, se todo mundo pode, eu posso. Quando eu cheguei na escola, e demorou um tempo pra eu poder, né, me aceitar e começar a me aceitar, e o próximo passo foi voltar pra faculdade. Já cheguei mostrando o que eu queria fazer. Os professores colocavam dificuldade, ah, mas como é que ela vai fazer? Eu passei uma situação de preconceito muito grande na faculdade na época, porque eu fazia química orgânica, então eu tinha que desenhar. E o professor foi adaptar a prova pra mim, claro, né, como é que uma cega vai desenhar. E aí, ao adaptar a prova, todo mundo, Denise, deixa eu ver sua prova, deixa eu ver sua prova, com aquela coisa assim, deixa eu ver se o professor te protegiu. Aí, mostrei a prova pra todo mundo. Aí na segunda prova, eu tava esperando a minha prima, que eu fazia aula com ela nessa época, tava esperando a minha prima, e o professor chegou e falou, Denise, você faz prova de múltipla escolha pra você ver o grau de falta de instrução, não é nem ignorante. É desconhecimento, né? É desconhecimento, exatamente. Aí ele falou, você consegue fazer, claro que alguém lendo pra mim, prova de múltipla escolha? Eu falei, sim, professor. Ah, não, então você faz essa prova aqui lá na coordenação? Eu falei, faço. Subi pra fazer a prova, quando ele entregou a prova, de 40 alunos, a minha era a terceira nota mais alta da turma. Porque eu tinha errado uma questão, então eu tirei 8.8. E aí eu, bem desaforada, levantei com a prova na mão e falei, ninguém vai pedir pra ver minha prova agora, não é igual a de vocês. Então eu fui buscando o meu respeito, né? Eu fui mostrando que eu era capaz e que eu não tava ali como, ah, uma ceguinha, tá de andar, anota pra ela. Hoje, graças a Deus, tomo conta da minha casa, faço tudo, comida, enfim. Tenho mais dificuldade na rua, com a mobilidade, mas aí eu tenho o Marcos que sempre me ajuda, como ele é baixa visão. Mas eu tenho, não é nem dificuldade, é medo, porque eu sou diabética e quase já perdi a perna uma vez que eu bati a perna na rua. Então, assim, eu ando com muito mais cautela e por ser mulher, né? Então você tem que ter mais uma preocupação com assalto, com assédio, essas coisas acontecem. Então hoje eu já não levo isso na forma revoltada como eu levava. Hoje eu levo na brincadeira e eu entendo o meu papel na sociedade, que é de conscientizar e até ensinar pra essas pessoas que não têm o contato, não têm o convívio. A gente tava até comentando aqui antes sobre os cadeirantes. Não é a cadeira que te iguala aos outros cadeirantes. A pessoa, e como eu costumo sempre falar, é pessoa com deficiência. Então antes da deficiência tem sempre uma pessoa na frente, né? Em um corredor, Guilherme e Cláudio seguem suas cadeiras de rodas. Cláudio Dreves é cadeirante e procurador. Está no escritório. Ele é branco, tem cabelos castanhos e curtos. Usa óculos de grau, cavanhaque e crisalho. Ele veste camisa social preta, blazer preto e calça jeans azul. Sua cadeira tem controle adaptado próximo à boca. Eu, como procurador da República, as pessoas me vendo nessa condição, elas vão ver, é uma pessoa com ele, com toda dificuldade. Vamos esquecer essa questão de capacitismo. que a pessoa é super homem, é um coitadinho. Vamos deixar isso de lado. Mas olhando por esse aspecto da dificuldade que a gente tem que enfrentar diariamente para ser superada, para depois ainda superar as mesmas dificuldades que outras pessoas têm. Então, isso aí cria um elemento motivador dentro da sociedade. As pessoas veem aquelas pessoas com referência. Olha, a pessoa com tanta dificuldade está alcançando. Eu também tenho condição de alcançar. Não que a pessoa, ela seja menos que a outra. Todo mundo tem condição de exercer os seus potenciais. Imagens de Cláudio se locomovendo. Na minha visão particular, eu acredito que toda pessoa tem uma deficiência. Por menor que seja. Ela, muitas vezes, não tem uma barreira que inviabilize a sua participação social. Então, o que acontece? A pessoa com deficiência, ela precisa de ter elementos para superação desse obstáculo. Nessa barreira. Ela pode ser atitudinal, pode ser arquitetônica, pode ser religiosa, educacional. Então, tem várias barreiras que têm que ser superadas. Então, a partir da superação dessas barreiras, há a possibilidade da pessoa efetivamente participar mais da sociedade ativamente. Nós temos muitas leis ótimas, só que o problema é a cultura a ser assimilada em relação à consagração desses direitos efetivamente. Então, o poder público, ele tem que fazer esse papel de buscar sempre oferecer condições para que o exercício da participação efetiva daquela pessoa, seja ela pessoa com deficiência ou não, seja efetivamente consagrado. Eu fui criada dentro de uma creche, onde minha avó era diretora de uma creche de crianças, filhas de mães solteiras. Então, isso era muito meu, muito forte, de querer ajudar o próximo. E aí, eu falo que eu ganhei tanta coisa de Deus, transplante, sobrevivei a hemodiálise, eu tive parada cardíaca, edema de pulmão, e eu queria ser útil. Eu gosto de ser útil. Até um ex-namorado uma vez falou pra mim assim, as pessoas só gostam de você porque você é útil. Aquilo me ofendeu... Você sente uma vez, né? É. Aquilo me ofendeu de uma forma... Aí, depois eu parei e respirei fundo, porque eu vou no poço, né? Eu vou lá no fundo, aí volto, meto o pé no fundo e subo com força. Aí eu falei, que bom que eu sou útil, né? Pra que a gente tá aqui nessa vida não é pra ser útil? Quando nós falamos de uma participação política, nós temos que pensar num aspecto muito amplo. Volta a imagem de Cláudio. A participação política não envolve só entrar num pleito, numa eleição. A participação envolve uma série de outras coisas, questionamento junto ao poder público, quanto a um direito que não é empregado. Isso é participar, politicamente. Que a política, ela se refere a um aspecto amplo de direitos que estão ali inerentes. Então, o exercício da participação é importante pra uma forma de concretização. E a pessoa com deficiência, ela estando ocupando esses espaços de destaque na sociedade, ela tendo essa possibilidade de participar, ela de maneira indireta está viabilizando o direito de outras pessoas naquela mesma condição. Imagens dela manuseando o celular e executando outras ações com a BDV. Quando a pessoa com deficiência sai daquela zona de conforto de, ah, coitada de mim, alguém me ajuda, alguém, né? A gente começa a ver que a gente pode ser muito mais útil do que a gente pensa. E aí eu, na época, comecei a andar com o pessoal da associação, aí comecei a namorar esse rapaz que já era da associação. E aí ele falou assim, por que você não se candidata? Eu falei, acho que eu não tenho perfil pra isso, porque eu via muito política partidária, aquela coisa, e eu não gosto muito, eu gosto da política pública, eu gosto do social, isso eu gosto. E aí, enfim, me candidatei na primeira gestão em 2018, fui eleita, e depois agora em 2021, estou no segundo mandato. E a política partidária não consegue desvincular da política pública, não tem como, a gente tem que ter aquele jogo de cintura. Quando eu falo que eu tenho uma certa aversão, é pela morosidade, é a questão de interesses, de... Eu sei que eles estão prontos a ajudar, mas muitas vezes a gente não tem essa ajuda. A gente está com a associação agora mesmo, há um ano fechada, então assim, na hora de eleição e tal, todo mundo procura o nosso apoio, mas na hora do pega pra capar, não acontece, né? A gente começou a desenvolver projetos sem esperar muito as políticas públicas e os parlamentares, vamos dizer assim. A gente até tem algumas boas ações, boa vontade, mas tudo muito demorado, né? A nossa associação tem 40 anos, até hoje não tem uma sede própria, e é a extensão do trabalho que o governo não consegue fazer. Então, deveria ter um apoio maior, né? E muito pelo contrário, a gente ainda é cobrado pelo Conselho de Assistência Social, o relatório de atividades, o que a gente faz, o que a gente presta serviço, como se a gente recebesse um real do governo, e a gente não recebe. Cláudio observa fotos de procuradores em uma parede. Então, o que nós poderíamos fazer? Temos que ver o processo de educação na sociedade, do preparo das pessoas, né? O próprio poder público tem que fazer uma meia-culpa em quantos processos, que às vezes eu tinha que atuar, em que não tinha acessibilidade no tribunal. Eu já tive uma sessão, aliás, uma audiência, num processo, que eu ia fazer várias audiências na mesma tarde. O juiz não quis descer a sala, porque ele gostava de fazer a sala em outro âmbito. Eu entrei com a representação, junto ele ao tribunal, para que ele fosse punido. O tribunal entendeu que não era a casa de punição, e arquivou o caso. Ao lado do meu direito violado de participar, violou uma série de outros direitos que ali estavam, que eram pessoas que estavam ali, vieram do interior, desmarcaram seus compromissos, vieram de vários lugares do estado para fazer aquela audiência, que era uma rodada de audiências naquela tarde. A pessoa com deficiência trabalha, eu acho que ela traz tanta dignidade para a vida dela. Imagens dela criando como professora. E ali eu comecei a ser a professora Denise, a respeitada, a que as pessoas entendiam, ou respeitava o meu conteúdo, né? Porque eu, depois que eu fiquei cega, eu já escutei assim, ah, você é cega, você tem que baixar a cabeça, você está muito tupetuda. Então, de repente, se ela entrar na sala de aula e ser respeitada como professora e como professora cega, não tem preço. Cláudio se locomove. A pessoa com deficiência, ela tem direito a participar da vida pública. Tem a lei, a possibilita essa participação e a própria Convenção Internacional. Ela garante essa participação. Ela não é uma participação apenas em eleição, eu digo. A participação política é uma participação muito mais ampla. É você estar ali na espanada dos ministérios, fazendo uma manifestação. Denise tocando com um grupo musical. Tem um projeto pessoal, que é um grupo de samba, chamado Grupo Nocego. Onde lá eu toco percussão, a gente toca samba. Eu falo que se Deus me deixou vivo é para eu produzir, é para eu ser útil, como eu fui chamada. Eu penso em, daqui para frente, trabalhar com projetos, projetos que a gente vê do FAC, do Ministério do Esporte. Projetos que... A gente na BDV tem um projeto de esporte muito forte também, onde a gente tira pessoas do estado, sabe? Pessoas que... Depressão de dentro de casa. Então a gente tem isso muito forte, graças a Deus, pessoas que moravam na rua, perdeu a visão por uso de droga e hoje é atleta, é maçoterapeuta. Eu chego e para ajudar os outros eu não tenho preguiça. Então eu conheço muita gente e se for preciso eu falo, eu peço, eu acho que eu peço mais pelos outros do que por mim. As pessoas lembrem que antes da deficiência tem uma pessoa que tem dificuldades e que tem facilidade, que isso não é da deficiência. Isso é do ser humano. E as pessoas também pararem de ver a pessoa com deficiência como um incapaz que depende de todo mundo. Eu falo que ninguém é autossuficiente. O presidente da república não costura a roupa que ele veste, não planta a comida que ele come. Então assim, todo mundo precisa de todo mundo, seja o grau que for, então que a gente possa entender que se eu que tenho deficiência posso fazer uma coisa, talvez a pessoa que não tenha deficiência não faria a mesma coisa e vice-versa. Então é do ser humano, não é da deficiência ou da falta dela. Os entrevistadores não estão. E aí, Márcio, esse episódio aí? Ué, fantástico. Estamos chegando no fim da série. Felizmente o nosso caminho está chegando no final aí, mas não é hoje ainda, é o próximo. Tchau, calma, não se arreste não, meu amigo. Esse episódio eu acho que é bem bacana também para a gente poder falar também um pouquinho, pensar e refletir sobre também o lado fantástico que a internet deu para as pessoas. Que é dar voz para essas pessoas que querem falar alguma coisa, nós aqui, procurando ajudar outras pessoas. Então a internet também é uma forma muito bacana. Essa vida pública, né, de pessoas com deficiência que estão trazendo, estão furando a bolha do humor, por exemplo, que estão furando a bolha Avit, como a gente falou, né, que mudou a nomenclatura, né, o Google para se você tem síndrome de Down. Então, vamos fazer essa transformação, o que? Conversando, trazendo informação e aguentando os dois corofiras malucos que eu tenho aqui, né. É o que temos para hoje. É, isso aí. Tem mais alguma coisa, macaco? Eu sempre tenho alguma coisa, mas por aqui, vamos gastar tudo. Não, filho, pede para, não, vou deixar, pede para, pede para aquele negocinho aqui dentro. É verdade, galera, curta, compartilhe, se inscreve aí no canal. No canto inferior esquerdo, os endereços das mídias sociais vai curpir. Me manda para ele passar raiva com vocês. É isso. E estamos juntos. E o último episódio, não acabou aqui, mas está chegando aqui. Tudo que é bom. Mas, o caminho da inclusão vai acabar, mas os curupiras não. Então, nada de tristeza. Só alegria. Só alegria. Valeu, galera, abraço. Fundo preto e sobem os créditos, escrito em branco. Este projeto foi realizado com o recurso do Fundo de Apoio à Cultura do DF. Na parte inferior, as logos do FAC e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Fundo preto e surgem as logos de realização. Jobs do Rafa e N4 Filmes.